Em quatro meses de investigações, 30 pessoas foram movidas. No inquérito, o delegado responsável pelo caso pede o indiciamento do professor de educação física, José Dorgival Cavalcante Júnior, de 25 anos, pela venda do Jack 3D à vítima, o jovem Wilson Sampaio Júnior, de 25 anos. São dois crimes. O primeiro contra o consumidor, porque ele desrespeitou várias normas protetivas do consumidor na hora de comerciar um produto. Outro crime contra a saúde pública, porque ele estava vendendo um produto nocivo à saúde humana. O professor responderá em liberdade, mas ainda de acordo com o delegado, um novo inquérito que apure as reais circunstâncias e a causa morte do jovem pode ser aberto no DHPP. Agora vamos tentar estabelecer uma relação causal entre a morte do Wilson e o fornecimento desse produto. Ainda durante a coletiva, foi anunciada uma força-tarefa para um programa de fiscalização intensiva em academias e clubes contra a venda de produtos semelhantes ao Jack 3D, que de acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, possui substâncias que podem ser altamente nocivas à saúde. É a dimetilamilamina, que é um descongestionante nasal. Se ele tiver uma grande quantidade, e aí é que eles preferem que isso seja para ter um efeito imediato, o risco que ele pode ter causado, vamos dizer, para as pessoas que consomem esse produto. Emocionados, pais e parentes do jovem Wilson acompanharam a coletiva e mostraram satisfação com o resultado das investigações. Foi esclarecido que o produto, que ele vendeu esse produto na academia para o meu filho e que isso aí sirva de exemplo para toda criança, para todo adolescente, para todo jogador, para todo atleta do Brasil não consumir um produto passado por professor. Obrigado. 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 Obrigado.